O tempo do São Paulo já acabou e agora vamos para o Corinthians, porque está em Mogi. Vai enfrentar o Bahia. Vejamos as notícias de imagens que nós temos do Corinthians. A nova casa do Corinthians, pelo menos nos dois próximos jogos como mandante. O estádio Romildão e Mogi Mirim só tem iluminação de um lado do campo. E o gramado não é lá essas coisas. Nós temos que nos adequar. Nós sabemos da realidade. O mais importante do que qualquer casa que for é desempenho e resultado. A adaptação para a nova defesa também. Sem Gil e Paulo André que cumprem suspensão contra o Bahia, Felipe e o estreante Kleber devem ser titulares. Nas laterais Edenilson e Alessandro, no lugar de Igor. Os volantes Ralf e Guilherme e daí para frente... Não vou falar. Então a gente arrisca Douglas e Danilo. E a dúvida é entre dois desses três nomes. Sheik, Guerreiro e Alexandre Pato. Quanto à permanência de Tite no comando do Corinthians, o treinador até ensaiou um jargão. É nóis, mano, até quando o comando quiser. Corrigindo, é nóis, Tite. Se esqueceu que Mano Menezes saiu do Flamengo e está de novo à disposição no mercado, Tite. Eu sou técnico do Corinthians e me orgulho muito. Eu sou um cara privilegiado. Eu sou escolhido e sou um cara privilegiado. E todos os dias eu agradeço pela oportunidade e pela condição de estar técnico do Corinthians. Então, o Tite ficou quase um dia inteiro para dar essa entrevista. Agora, o João, o gramado de Mogi não é lá, essas coisas. Para com isso, meu. É um dos melhores gramados deste país. E o João não joga bola, tá vendo? Hein? O João não joga bola. O João não sabe nada, tá vendo? Não tem problema aí. E outra coisa, acendeu só o lado da luz, pera que é para o treino. Tem? Claro que tem. Claro que não tem. Já imaginou fazer o jogo de luz e só a iluminação de um lado? Vocês sortaram os cachorros do repórter, hein? Não é bom, cara. Sortaram os cachorros em cima do repórter. O cara fala que o gramado não é bom, pô? E que a iluminação é de um lado só do campo, pô? Onde é que ele viu isso aí? Bom, é o seguinte. Eu não sei porque eu não precisei de um gramado. O Tite, o técnico do Bahia, eu nem frango. Certo. É isso? É. É isso mesmo? É. Estou certo? Não. Ou estou errado? Está errado. Está errado. Estou certo? Está errado. Estou errado ou estou certo? Está errado. Não, acho que eu estou certo. Está errado. E o Bahia vai jogar com o São Paulo no fim de semana? Ou estou certo? Está certo? Estou certo. Aí o Ney Flanco e o Rogério Ceni. Estou certo ou estou errado? Mas você quer saber o que você voltou para o São Paulo e agora por quê? Eu quero saber o jogo do Corinthians e do Bahia. E o Zepoia vai jogar? Está indo. E o Bahia e o Correca. O Bahia vai jogar? E o Gaia? Quem? O Bahia e o Corinthians. Eu acho o seguinte. Bahia e o Corinthians é só no fim? É hoje, pô. É hoje. É hoje. Vamos jogar lá em Montes de Mirim. No campo do Rivaldo. Esse campo, a iluminação. Campo do Rivaldo. É tudo do Rivaldo. É tudo do Rivaldo. É tudo do Rivaldo. Foi do Barcelona, o maior jogador do mundo. Foi eleito o maior jogador do mundo. Agora, o Tite, ele está do mesmo jeito, o mesmo comportamento dele. Eu acho que quem lidera tinha que chegar e seguir. Atenção, moçada. Boa tarde. Vim dar entrevista coletiva. Os jogadores pediram para não falar depois do jogo. Agora eu vou falar. Artigo 1º. O time que vai enfrentar o Bahia é esse. O Corinthians está escalado. O time é esse, assim, 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 assado. É isso que nós vamos jogar e nós vamos jogar para ganhar. Não pode chegar e falar, olha, eu estou com uma dúvida. Mas o time não brejo. Está atolado até aqui. O treinador vai para a coletiva e não sabe falar qual é o time que vai pôr para jogar. O cara tem que chegar e falar. Eu vou dar uma fita para ele ver. Uma fita para ele ver. Chamada Fan Hommel, a raposa do deserto. Que foi o alemão que manobrava os Panzer do deserto na guerra. Quando chegaram para ele, que era um tremendo general. E falaram para ele, olha aqui, general, a sua comida, tal, tal. Ele falou, mas essa comida está muito chique demais. Ele falou, não, mas o senhor é o comandante aqui. Ele falou, não, me dá a comida que o último soldado que está lá atrás come. Traz aqui para mim. Ele falou, é isso que eu vou comer. É isso que eu vou comer. Porque a minha tropa, aonde eu chegar, eles vão ter que chegar comigo. Porque eu vou comer o que eles comem. Vou acordar a hora que eles acordam e vou dormir a hora que eles acordam. Eles vão comigo até o fim. É isso que o Tite tinha que falar. Mas o Tite está fazendo isso. Está nada. Chega na hora do jogo e está falando que não sabe qual é o time que vai jogar. Então vamos perguntar para o Papa Francisco. Ele não sabe o time, Ceará? Ele sabe o time. Você quer desmentir a reportagem? Ele sabe, mas não fala. Ele sabe, mas não fala. Então pior ainda. Ele sabe, mas não fala. Pior ainda. O cara que sabe e não fala. Está escondendo o time. Mas está escondendo o quê, rapaz? O time está aqui, olha. O Corinthians aqui, olha. O Corinthians aqui. O que escondendo, rapaz? Corinthians. Corinthians. Décimo terceiro colocado com 31. 31. Vai jogar com, aqui, Curitiba com 31, Flamengo com 30, São Paulo com 27. Aí, Zonaldo Rebaixamento. Isso aí não interessa. Cada um cuide da sua vida. É o senhor e ele está cuidando da vida do Corinthians. Ele não sabe a escalação do time que vai jogar, rapaz. Não, não, não. Não concordo. Ele pode fazer até os cinco minutos antes do jogo. Ele pode fazer, como muitos treinadores falam. Porque, por acaso, o Luxemburgo, que você ama, dá escalação. Não, dá escalação. O Mano Menezes dá uma escalação. Vocês querem colocar no Corinthians? O Luxemburgo faz sete partidas que não perde com o Fluminense, rapaz. Não mistura as coisas. O Fluminense é uma baba e o Flamengo é outra baba. Fala bobagem, rapaz. Faz oito partidas que o Luxemburgo tirou o Fluminense lá de baixo. E você esqueceu o que o treinador do Corinthians já fez? Você já esqueceu também? Mas tem que ver o momento. Mas que momento, rapaz. Pelo que o Corinthians fez. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Para de falar um pouco. Pelo que o Corinthians já fez, já teve a glória, já recebeu dinheiro, já recebeu o pagamento e o Tite perdeu o controle do time. E ele sabe. Se ele não sabe o que... O time não está unido do jeito que se fala, não. E vou falar aqui o que eu tenho que falar. Tem jogador que vai para a noite com o diretor do clube e enchendo os cornos de cachaça. E metade do elenco não está de acordo com isso. E tem jogador lá que não gosta do Tite. O Tite perdeu o controle. Eu estou perdendo o controle aqui também. Tem que não ter. Eles não estão me obedecendo. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Qual é o time? Qual é o time de futebol? Então, espera um pouquinho. Qual é o time de futebol no país? Qual é a empresa no país que não tem um problema desse? Mas é cada um que resolve o seu problema, pai. Então acabou. O Tite tem que resolver o problema do Corinthians, pai. Não tem nada a ver com empresa. Tem que ver com o Corinthians. Que empresa. Todo mundo toma pirita. Ó, senhor, dê-me forças para segurar estas feras. Eu falei que talvez o São Paulo jogasse com o Bahia no final de semana, mas é o Vitória, que também é da Bahia. É da Bahia. Você trocou Jesus por Genésio. Pois é, troquei Jesus por Genésio. É, mas vou fazer o quê? Desculpa a nossa falha mais uma vez. Jesus perdoa. Genésio também. Jesus perdoa. E Genésio também. O São Paulo vai jogar com o Vitória sábado no Morumbi. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Ah, tá certo? Ah, é a diferença. Muito bem. Perfeitamente.